Sou um triste perro mal amado Mestre e sala desacompanhado Um bufão no salão pra cantar Colombina, vem ser minha, menina, só minha Bailarina, mandarim, é da China, menina Quero ser seu rei, um remono, sem trono, sem dom Adão, alas pro amor Se você voltar pra mim Para sempre ser alegre Para sempre ser alegre Para sempre ser alegre